Olá gente, ontem nós tivemos uma votação importante no Congresso Nacional que acabou derrotando a proposta da redução da idade penal. Isso tomou conta das redes sociais, um grande debate, comemorações de um lado, frustração de outro. Todos sabem que eu sou contrário à redução da idade penal, argumentei isso em diversos materiais e vídeos, mas estou com uma grande preocupação desse tema ser tratado como uma partida de futebol, dividindo a sociedade entre bons e maus, entre fascistas de um lado e não fascistas do outro. Eu acho que todo mundo perde se o encaminhamento foi esse. Esse é um debate social dos mais profundos. Eu queria chamar a atenção para um fato ocorrido aqui no Rio de Janeiro de extrema gravidade. Em frente ao shopping da Gávea, zona suma das áreas mais ricas do Rio de Janeiro, dois jovens brigaram dentro do ônibus, tiveram um desentendimento dentro do ônibus. A sociedade ali presente achou que fosse um assalto, não por coincidência, esses dois jovens eram negros, pobres, e acharam que era um assalto, começaram a chamar a polícia, a polícia chegou, a polícia civil, policial civil, armado, colocou os dois rapazes de joelhos na calçada. A sociedade em torno começava a gritar para matar, mata, mata, mata. Eram dois jovens que não tinham feito absolutamente nada, era um conflito, era uma briga entre eles, o que é absolutamente cotidiano, rotineiro entre dois jovens daquela idade. Uma pessoa passou pela rua e chutou o garoto, agrediu o garoto, porque imaginou que fosse ali um ladrão. Então, na verdade, esses dois garotos foram levados para a delegacia, foram autuados, na verdade, nada aconteceu com o agressor. Então é um episódio que precisa ser pensado como um todo, e ele é muito ilustrativo do momento que a gente está vivendo. Porque, na verdade, a redução da idade penal já acontece de forma subjetiva na cabeça, na mentalidade de uma sociedade que já julga a sua juventude pobre, a sua juventude negra. Se esses dois jovens fossem brancos, provavelmente isso não teria acontecido. Provavelmente a polícia não diria dessa maneira, a sociedade não diria dessa maneira. Então o debate é mais profundo. Essa votação era importante, ela não reduz a idade penal, mas o nosso desafio, ele é pedagógico, ele é muito maior. Nada acabou nessa votação. A gente tem um grande compromisso pela frente, que é de mudança dessa perspectiva da sociedade. Não é possível que a gente criminalize essa juventude pobre dessa forma. Ao tratar com o termo menor, a gente já está dando a ele o elemento da produção do medo. A gente já está dando a ele a figura do algóis, e não de uma possível vítima de tantas políticas públicas fracassadas, no que diz respeito à moradia, à educação, à lazer, à saúde. Enfim, a ideia do menor já tem ali uma condenação. A produção do medo é o grande obstáculo para a gente viver uma sociedade mais democrática, mais igualitária. Hoje a gente produz medo. O medo nos unifica. Nesse momento do episódio da Gávea, os meninos estavam com medo, morrendo de medo. A sociedade estava com medo, o policial estava com medo. O medo nos une e o medo nos divide. O medo nos divide de forma perversa. É isso que a gente precisa entender. Não tem vencedor nessa lógica da produção do medo. Esse é o maior obstáculo da democracia. A redução da idade penal seria a institucionalização desse medo contra uma juventude, que evidentemente é vítima de uma sociedade cada vez mais desigual. É evidente que nós temos problemas. Os problemas têm que ser tratados com boas propostas. Objetivamente, não haveria nenhuma razão para a redução da idade penal ser pauta, porque os crimes cometidos por essa juventude vêm diminuindo ao longo dos anos. Não há nenhum elemento objetivo que justifique a pauta da redução da idade penal. Não houve um aumento de homicídios cometidos por jovens. Pelo contrário, houve uma redução. Então, o sistema socioeducativo é muito mais eficiente na ressocialização do que o sistema penitenciário. A reinserção é maior no sistema socioeducativo. E a pauta, então, é a da redução da idade penal. Pela produção do medo, pelo elemento subjetivo. E a gente precisa dar conta disso. Nós vencemos uma votação. Não reduziu a idade penal. Mas, evidentemente, isso não resolve o problema brasileiro, que é da produção do medo e o medo contra aqueles que precisam, evidentemente, fazer parte da sociedade. Mas, evidentemente, isso não resolve o problema brasileiro.